Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus, muito bem-vindos a mais uma rapidinha do canal. E é o seguinte, muita gente está tentando solicitar o empréstimo e não está conseguindo, principalmente aquelas pessoas que estão tentando pela segunda vez. Você foi reprovado ou não teve nenhuma resposta, tenta solicitar e não consegue. Será que após uma reprovação em uma instituição você pode fazer outra? Será que você pode solicitar duas vezes no mesmo banco? E isso vai ter algum problema se você não pode receber agora no futuro? Então fica comigo que eu vou explicar tudo para vocês o que está acontecendo, tá? Principalmente para aquelas pessoas que solicitaram em duas instituições ou dois empréstimos seguidos. Será que você pode realizar esse pedido? Fica comigo, mas antes eu te peço aquela ajuda, você ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Por gentileza, se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Mas teve dúvida ainda assim, por favor, deixe nos comentários abaixo que será um grande prazer responder a todos vocês, beleza? Sem enrolação e sem demora, bora para o que interessa. Bom, é o seguinte, a gente vai falar aqui de dois bancos, tá? Caixa e o restante dos bancos. Porque a Caixa, ela ali, ela é a única que vai ali operar de uma forma mais rápida e prática para todos vocês, tá? Nesse primeiro momento, você não está conseguindo realizar o seu empréstimo porque você teve uma reprovação. Você foi cancelado. Bom, gente, existe dois motivos que isso acontece. Principalmente para quem já solicitou, teve a reprovação e solicitou de novo. Ou você já tem bastante tempo aí que solicitou, não tem nenhuma resposta e vai também para outra instituição. Por exemplo, foi lá no PAN e aí foi reprovado na Caixa e foi para o PAN e não consegue. Bom, óbvio que a pessoa pode ser reprovada porque não se adequa mesmo ao perfil para pegar o empréstimo consignado ou até mesmo ela foi reprovada ali por causa de um erro do sistema. Mas o que acontece? Quando você solicita, tá? Então você solicitou o empréstimo e a Caixa Econômica Federal reprovou de verdade. Aí foi uma reprovação mesmo porque você não estava adequado. Você está devendo que o nome foi para os órgãos de proteção, como a gente já trouxe o vídeo explicando. E nesse momento você tenta solicitar aí em outra instituição, tá? Então, na outra instituição você não consegue pedir o empréstimo. Por quê? Bom, olha só. Entenda aqui, ó. Quando você lança um pedido de empréstimo, a instituição, ao Cade Único também, ele tem que perceber que foi reprovado, tá? Então o sistema, ele automaticamente, ele vai ver que foi reprovado e isso pode levar alguns dias. Por quê? Porque para eles, você solicitou e o empréstimo já está em suas mãos. Mas para que o sistema caia e o banco, ele retire o seu nome ali do Cade Único como pedido, tá? Para não ter o desconto também do Ministério da Cidadania em um geral, vai levar alguns dias. E aí, depois dessa reprovação, quando dá baixa no seu nome lá, aí você consegue solicitar um novo empréstimo. Mas para todos os efeitos, você não pode fazer um porque os dados. Vamos supor que aqui, fazer bem simulação. Você pega esse papel, coloca aqui. Então, o banco, ele tem que ir lá retirar para outra instituição poder te emprestar. O que acontece com a Caixa Econômica Federal? Você solicitou, teve a reprovação, teve o cancelamento do contrato, mas não deu baixa do cancelamento do contrato. E aí você não consegue solicitar outro enquanto não der baixa. Claro que não vai descontar nada da sua conta, mas isso pode levar alguns dias. Outra hipótese também, que acontece muito, você fez o pedido, certo? Fez o pedido, mostrou que está cancelado, porém, não está cancelado. Está ali com algum problema no sistema que não liberou a grana para você, mesmo você vendo o contrato ou o contrato já cancelado. E aí, você tenta solicitar novamente e de repente desaparece. Se isso aconteceu com vocês, é porque o dinheiro já vai ser liberado e você já está munido e pode sim receber o empréstimo velho, aquele pedido do contrato velho. Só que ainda não liberou. Aí já é uma questão de erro, de bug. Porque assim, quando você solicita e cancelou, pronto, cancelou. Nesse momento que cancelou a reprovação, porque foi reprovado, fez o cancelamento, automaticamente você solicita e entra. Como você solicitou e lá percebe que ainda está apto a receber o empréstimo consignado, receber a grana, então o de cá não vai liberar e acaba desaparecendo, porque dá como bug, como dois contratos. E aí, o próprio sistema, ele exclui o mais novo. E nessa situação, nesse caso, se isso aconteceu com vocês na caixa ou no PAN, aí você tem que fazer tudo aquilo que a gente já trouxe nos outros vídeos aqui no canal, tá? Mas para que você entenda, se você foi reprovado realmente, aí você tem que aguardar um prazo ou entrar em contato com o banco e pedir para retirar o mais rápido possível os seus dados, o seu contrato da instituição que analisa ali, que é do Ministério da Cidadania, que coloca para ser retirado, para ser debitado, manda, lança para a Caixa Econômica Federal para fazer o desconto. Aí você tem que ligar para eles e comunicar, ó, eu quero que vocês retirem o contrato do sistema, porque eu estou querendo solicitar em outro banco. Se for na caixa, tenta entrar em contato com a caixa ou seguindo aqueles passos que a gente já trouxe nos outros vídeos aqui para vocês, tá? Por isso a importância de ficar esperto e atento aqui no canal, porque a gente já trouxe um vídeo explicando sobre isso, que poderia acontecer e começou a acontecer agora, tá? Então eu espero ter te ajudado. Se você tem dúvidas ainda assim, por favor, deixe nos comentários abaixo, mas fica ligado que a gente já soltou também uma nota explicando que logo em breve aí já vai começar a liberar para uma quantidade grande. Hoje já, na primeira, segunda-feira aqui, já começou a ter bastante liberação de empréstimo consignado. E quem sabe você não se encaixa em uma dessas. E para isso, segue também os outros passos e as outras análises que a gente já explicou para vocês aqui, porque o dinheiro já pode estar liberado e você não sabe. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus, e valeu!